Escuta, tem um negócio muito legal pra te mostrar. A Sanfra do Brasil é uma importadora do meu amigo Paulinho. Tudo bom, Paulinho? Bem, tudo certo. Aqui eles importam desde tênis, passando por mármore e brinquedos. Brinquedos. Mas o brinquedo aqui é um delírio. Porque eu entrei aqui com aquela imagem do meu jipezinho, meu velho e bom jipezinho, quando eu morava ali no Ipiranga. Aquele meu jipezinho de lata que eu andava assim, achava o máximo jipezinho. Aí eu vim aqui, olha o que transformou o meu jipezinho. Tem Mercedes, tem Porsche, tem moto, tem Fórmula 1, brinquedos importados, que você pergunta, é barato? Pergunta pra mim se é barato. Não, realmente não é, tá? Tem um valor mais elevado, mas o valor aqui tá muito bom. Você tá na dúvida, você olha pra mim ou você olha pro carro, né? Olha pra mim um pouquinho, tá? O valor aqui é muito bom e eles dividem em três pagamentos. Em três pagamentos, isso. Fórmula 1 tá aí, criançada delirando. Olha esse carro aqui, ó. Dá partida, se acelera. Meu, tem marcha. Tem câmbio, tem câmbio, tá? Tem duas versões. 6 volts, JJ Leto, ou mais rapidinha, 12 volts, Rubem Barrichello. Isso. Quanto é que você faz a versão 6 volts? 490? 490 em três vezes. Divide em três vezes. Isso, tá? Ó, o capacete vem na buena, na faixa pra você, tá ok? Fala a verdade. É ou não é um carro invocado? E anda bem, hein? Agora vem cá. Quer mostrar a Mercedes? Mas antes mostra esse outro pequenininho. Que pitute. Que pitute esse daqui. É um fusquinha. Um Porschezinho. Esse é 6 volts? Esse é 6 volts, custa 220 em três vezes. Em três vezes. Agora vem cá. Olha essa Mercedes aqui com buzina. Olha o motor, olha o motor. Liga. Isso acelera também, ó. Tem porta-luva, tem telefone celular, tem porta-mala pra guardar um pé de tênis e algumas meias, tá? O preço, 990? Em três vezes também, 990. Divide em três vezes. E tem outros carrinhos também, tá? Tem outros brinquedos que não dá tempo de eu falar. Venha conferir. Promoção, olha. Sanfra do Brasil. Promoção até sexta-feira. De segunda a sexta, das nove até as dezoito. Nesse final de semana, sábado... Sábado, dia dezenove? Dia dezenove. Dezoito, dezenove. Dezoito, dezoito, dezoito. Dezoito. Dezoito e dezenove, tá? Eles vão estar abertos. Se não puder, vem durante a semana. Rua Ouvidor, Peleja 297, Vila Mariana. O fone é 581-0077, pertinho da Domingos de Moraes. Acertei o flash. Uh, bem no nariz. Bem no nariz. Tchau, tchau, tchau.